Foi sancionado nesta quarta-feira o Marco Civil da Internet durante a abertura do Encontro Global sobre o Futuro da Governança da Internet, a NET Mundial, em São Paulo. A nova lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para internautas e provedores na Rede Mundial de Computadores no Brasil. Com a nova lei do Marco Civil da Internet, ficam garantidos os direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de conexão e aplicativos na Rede Mundial de Computadores. A lei garante aos internautas brasileiros o direito à privacidade para impedir crimes de espionagem. O Marco Civil foi sancionado em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff durante o Encontro Multissetorial Global sobre o Futuro da Governança da Internet, o NET Mundial. Que surgiu depois das denúncias de espionagem da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. No Brasil, cidadãos, empresas, representações diplomáticas e a própria presidência da república tiveram suas comunicações interceptadas. Esses fatos são inaceitáveis e continuam sendo inaceitáveis. Eles atentam contra a própria natureza da internet, natureza aberta, plural e livre. Representantes de 91 países discutem aqui no encontro 188 propostas para melhorar a gestão da Rede Mundial de Computadores, com princípios como a liberdade de expressão, a privacidade, os direitos humanos, a diversidade e a inovação. A lei brasileira do Marco Civil da Internet traz a garantia de privacidade para os usuários por meio do sigilo das comunicações, que só pode ser violado por ordem da justiça. As empresas também são obrigadas a manter os registros de conexão sobre sigilo em ambiente seguro por até um ano. Esses dados só podem ser disponibilizados por ordem judicial. Os usuários têm o direito à liberdade de expressão, mas são responsáveis, por exemplo, pelos conteúdos publicados na rede. No caso de conteúdos ofensivos como imagens pornográficas e de nudez, as empresas são obrigadas a retirar da rede depois de ordem judicial. Sobre a nova lei, Dilma Rousseff disse que ela garante a neutralidade da rede no Brasil. Ao estabelecer que as empresas de telecomunicação devem tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação, ele, de fato, consagrou a neutralidade da rede. As empresas também não podem bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. Protege a privacidade dos cidadãos, tanto na relação com o governo, quanto nas relações com as empresas que atuam na internet. O criador da World Wide Web, que em tradução livre significa a internet mundial ampliada, o norte-americano Tim Berners-Lee, afirmou que outros países deveriam seguir o exemplo do Brasil. A ideia também é defendida pela sociedade civil que está participando do encontro. É importante, tanto na questão da elaboração do marco civil, como na questão da forma como a gente organiza no Brasil o registro de domínios, através do comitê gestor da internet, é que tem a participação de todos os envolvidos. A gente tem a participação do governo, da comunidade acadêmica, da sociedade civil e do setor empresarial. Pode representar um avanço para a internet que todos nós sonhamos para o mundo inteiro. A internet livre, inclusiva, que respeite a privacidade e que seja acessível por pessoas de diferentes níveis de informação e portadores de deficiência. A nova lei funciona como uma constituição para a internet brasileira. Pode representar a governança, a garantia da democracia, da igualdade para as relações do século XXI. O que temos diante de nós é o desafio de aproveitar os ventos favoráveis para articular nossas diferentes opiniões em favor de um único caminho a seguir. E que este caminho tenha um firme senso de direção, que seja sonoro na afirmação de uma internet livre, neutra e desconcentrada, mas não fragmentada. A presidenta Dilma Rousseff defendeu que só uma internet livre, aberta e democrática pode ser um patrimônio cultural da humanidade. E apresentou a proposta do Brasil para uma internet global. Os direitos que as pessoas têm offline também devem ser protegidos online. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?